Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Distinta Platéria. Com relação ao episódio que aconteceu na segunda-feira passada, as medidas que eu tinha que tomar, eu tomei. Medidas judiciais, aliás, na delegacia de polícia, porque eu entendo que quando nós temos divergências, nós devemos resolver essas divergências, quando alguém se sente ofendido, alguma coisa parecida, deve resolver essas divergências no poder judiciário. Eu saí da sessão naquela segunda-feira, após discussões acaloradas, saí com a mala na mão direita e o celular e a chave do carro na mão esquerda. Não houve discussão nenhuma e eu fui agredido sem a mínima chance nem de me defender. Mas isso é uma situação que a delegacia, o delegado, vai fazer o seu papel, o poder judiciário. Eu estive no INL, onde fiz exame de corpo de delito. Pessoas aqui da Câmara Municipal, inclusive foram com guardanapo ali para estancar o sangramento que ocorreu no momento. Mas isso nós vamos deixar para que os órgãos competentes resolvam, porque nós temos que dar um exemplo para a sociedade. Hoje, a violência está banalizada, se mata por qualquer coisa. E nós, os homens públicos, temos que dar exemplo. Quando alguém, um jovem, ou alguém da sociedade, pega o jornal, o popular, de sexta-feira passada, um aluno deve, e eu acho que o jornal também tem a obrigação e o dever, de buscar, orientar, buscar educar a população, mas muitas vezes o dono do jornal quer vender. Então ele quer dar manchete. Mas imagine um aluno que pega uma manchete daquela e tem uma desavença lá na escola que ele estuda, como que ele vai resolver a parada? Se os vereadores resolvem no esforço físico, por que o aluno não vai resolver da mesma forma o adolescente ou um jogo de futebol, enfim, em qualquer situação? É importante também, Carlos, e eu estive lá conversando com você e você não relatou de forma correta aquilo que aconteceu, eu não participei de briga nenhuma, eu fui agredido. E no teu jornal você colocou que os vereadores estavam brigando. Eu não briguei, eu fui agredido. Outra situação que eu quero deixar claro, que muitas vezes não, mas defende um, defende o outro. O que nós vemos em Araucária, eu fui eleito em 96 a primeira vez, eu lembro que o Caprini foi eleito naquela época a primeira vez, com o prefeito Rizio, o outro vereador é o Pedro Furman, o outro é o Sabag, três, três junto com o... e o seu Valério, três junto com o prefeito Rizio e onze, aliás, quatro junto com o prefeito Rizio e onze, onze que eram contra. No início, eu dei um apoio para o Rizio, em 98, quando nós tivemos a eleição para deputado, e fui convidado, inclusive, pelo Pedro Furman, que era colega nosso, para apoiar ele, a eleição dele para candidato a deputado estadual, mas eu, como tinha uma linha e vinha junto com o prefeito Zezé na época, que era deputado, eu apoiei o Zezé, sabendo que não teria nenhum tipo de atendimento na prefeitura. Então, eu tomei uma posição, e poderia ter tomado uma posição diferente, e apoiar o Pedro Furman, para ter as benesses do poder, como a maioria, naquela época, acabou apoiando, só ficaram apoiando o Zezé, eu, o finado, o vereador Bezerra, e o vereador Roberto. Os demais, lógico que o Caprini, como tinha sido eleito, no lado do prefeito Rizio, é evidente que ele continuou junto com o prefeito Rizio, o Sabag, o Pedro Furman, o seu Valério. Apoiei o prefeito Zezé, fui na oposição, fiquei na oposição, e fui o vereador mais votado no ano 2000. Assumi a Secretaria de Obras, na eleição passada, quando eu era vice do prefeito Lisandro, eu era vice do prefeito Lisandro, e que nós conguinamos, eu, ele e o vereador Josué, na época, que eu iria apoiar Osmar Dias, e eu e o Josué, ele ia continuar, lógico, apoiando o Requião, que era do nosso partido. Passaram alguns dias, o prefeito chamou o Josué e disse que ele tinha que apoiar Osmar. E ele concordou em apoiar Osmar Dias, e veio o recado para mim, que era para mim também deixar de apoiar os... o Josué voltou a apoiar o Requião, e veio o recado para mim, que era para mim apoiar o Requião, deixar de apoiar Osmar Dias, porque o prefeito tinha pensado melhor e que não era para mim continuar apoiando Osmar. Eu sabendo que quem tem a caneta, quem decide, é o prefeito, da mesma forma, eu falei, digo, Josué, eu não estou fazendo nada do que foi, do que nós combinamos, e eu não vou voltar atrás e vou continuar apoiando Osmar, como fui até o final, Osmar está aqui a testemunha de tudo isso que aconteceu. Passadas as eleições, na segunda-feira, veio novamente o Josué dizendo que o prefeito Lisandro até aceitaria que eu continuasse no mesmo grupo, mas eu teria que mudar a secretaria. Qualquer outro no meu lugar teria aceitado. Mesmo sabendo que o prefeito poderia tomar atitude que tomou, eu mantive a posição de Josué, aquilo que eu fiz foi combinado e eu não vou pedir exoneração. O prefeito tem a caneta, se ele quiser me exonerar, me exonere. Me exonerou, mandou todo o meu pessoal embora e eu continuei na minha linha sem me submeter ao poder. Fiquei contra, fui perseguido, fui tantas coisas que aconteceram, que eu não preciso relatar, relembrar agora, mas continuei na mesma linha. Agora, nessa administração, todos sabem que eu fui líder do governo aqui e poderia continuar como líder. Poderia ter deixado de apontar situações, deixado de criticar ações administrativas da prefeitura e continuar tendo as benesses do poder. Benesses, o que é ter algum cargo na prefeitura, ser atendido pelas secretarias, mas eu entendi que eu deveria tomar um outro rumo e tomei. então, as decisões políticas que eu tomei, na grande maioria, em todas, não foram para ir para o lado do poder. Foram para manter uma posição política. Coisa rara na política. Não aqui em Araucária, mas no Brasil inteiro. os legisladores normalmente acabam se acoplando ao poder executivo para ter, lógico, os benefícios para poder estar atendendo o seu eleitorado. E eu estou com a consciência tranquila.